Mais um jogo aqui na Tabs Games com aquele Five Nights Pro Android Se não me engano é um segurança, tem que ficar de vigia de madrugada aí na noite Primeira noite eu nunca passei de nenhum da primeira noite Eu não sei o que eu tenho que fazer, eu morro Aqui a gente toca Toca nos lados pra movimentar Toca aqui pra acender a lanterna Toca aqui embaixo pra ver as outras salas Olha que esse mapa fica na frente das canas Algumas pessoas ainda tem uma impressão negativa da empresa Essa aqui é a caixa de música, tem que ficar carregando ela Eu não sei como é que ele faz, mas se eu não me ver aqui É estranho, acho que eu tô tirando aqui da Tabs Eu não sei o que eu vou fazer não Ah, tem esse aqui ó Ele fica escondido nesses bichos Eu já fiquei escondido nesses bichos e me mataram de um jeito Eu já fiquei escondido nesses bichos e me mataram de um jeito Então quando é que fica quieta, eles pensam que eles estão no caminho Então eles tentam encontrar onde eles estão Nesse caso, esse é o seu trabalho Então a nossa solução é feita É uma moça de boxe Over by a private counter E é ligue Para ser montado Então, todos os momentos A cada vez em um, eu vou fazer a private counter E eu vou fazer um vídeo E eu vou fazer um pouco de segundos Não parece que afeta a todos os animatronics Mas afeta a todos os animatronics Mas afeta uma delas E as com o resto Nós temos uma solução Você vê, talvez tenha um minuto A bateria desse negocio ta acabando, acho que é da lanterna, to usando muito. Vou dar uma corda aqui pra ficar carregado. E mesmo que o seu flash vai correr sem poder, o bairro não pode. Então, não se preocupe com o lugar ainda em guarda. Bem, acho que isso é tudo. Você deve ser golden. Veja as luzes, coloque o freddy se você quiser. Deixem a caixa de música. Tenha uma boa noite, e eu falo com você amanhã. O cara para de falar na primeira noite, aí é que a casa cai. Eu não colo esse troço aqui, vou dizer porquê. Oxi, vou mostrar o bobo aqui. Vai pular esses barulhinhos aí. Porque a casa caiu. Eita, porra. Vai dai, bicho do capeta. Escondei, escondei. Quer ver, eu vou morrer. Já, já. Ah, o bicho já tá vindo lá. Tem que dar a corda nessa coisa aqui. Olha ai. Ah, cala. Me pegou. Tchau. 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 Tchau.